Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seguinte, rapaziada, mano, hoje estamos começando mais um vídeo, certo, rapaziada, mano, depois aí, rapaziada Acho que, mano, mais de dois meses sem gravar vídeo pra vocês, certo, rapaziada, mano, eu acabei voltando aqui E é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vamos gravar um vídeo, certo, de uma motorizada, rapaziada Não sei se vocês se lembram, mano, mais um tempo atrás, rapaziada, eu tinha gravado um vídeo, certo, mano De uma Viking Verde Florescente, rapaziada, que, mano, por coincidência, rapaziada, o dono dessa bike Que é o mesmo dono da motorizada que eu vou estar gravando nesse vídeo, fechou? Então, mano, já deixa o likezão, lembrando, se você não se inscreve no canal, se inscreve, certo, rapaziada Pra assim que sair vídeo novo, você receber a notificação, fechou? E ficar por dentro de tudo, né, mano Não é isso que sai o vídeo aí do canal, fechou? Rapaziada, é o seguinte, mano, já tô aqui com a motorizada, certo, mano O dono da bike tá ali, daqui a pouco eu vou chamar ele, eu vou gravar com ele E, rapaziada, aqui tá a motorizada, fechou, rapaziada? Mano, eu vou virar a câmera daqui a pouco, rapaziada E vou mostrar pra vocês como que o bagulho é, tá ligado? Porque, galera, antes de explicar, mano, essa motorizada, rapaziada, foi mexida, certo, rapaziada? Ela foi mexida, né, mano? Antes ela tinha o que, Ruan? 70 cavalos? Cavalo não, tinha 70 de potência, não tinha? É, tinha mais ou menos isso, rapaziada E hoje, galera, ela tá com o que? 80, né? Ela tá com 80, certo, rapaziada? Então, mano, o bagulho tá andando demais, galera, tá muito foguete, então o bagulho tá andando, certo? Então, mano, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que o bagulho tá Porque, rapaziada, o bagulho tá foda demais, mano, tá andando demais, certo? E é isso aí, rapaziada, mano, vamos virar aqui a câmera, eu vou mostrar pra vocês, fechou? Porque, galera, falar pra vocês o bagulho é nave demais, rapaziada E aí I've faded innocence A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Bom rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com a motorizada, certo mano? Virei aqui a câmera pra mostrar pra vocês como que ela é, certo? E rapaziada, basicamente é assim que é a motorizada, certo mano? Mano, é totalmente diferente, certo rapaziada? Você tem aqui logo a embreagem dela, né rapaziada? Que você tem que segurar aqui, certo? Mano, tem um monte de bagulho, mano. E o dono ali ó, tá logo ali, manda um salve mano. Aí rapaziada, o dono tá aí, certo? E mano, essa aqui é a motorizada, certo rapaziada? Vocês podem ver galera, que ela tem logo uns canudinhos, certo mano? Galera, a gente foi lá hoje rapaziada, comprar esses canudinhos rapaziada. Mano, pensa num bagulho caro rapaziada, eu vou falar pra vocês mano. São uns 20 conto, só pra apanhar, ainda sobrou canudinho ainda, certo? E mano, detalhe, ela tá com o escapamento original, só que rapaziada, isso aqui se metendo só o cano. Fala mesmo mano, não tem pra ninguém né viado? Não tem pra ninguém rapaziada, o bagulho mano. Faz barulho pra caralho, certo rapaziada? Ela tá aqui ó, com os praeiros, certo mano? Os pneus aqui, não é grosso né rapaziada? Ela é 1.95, só que pra vocês rapaziada ó, 1.95, certo? Mano, logo o aro dela, certo? Da racing, certo rapaziada? Eu acho que essa é a promessa que se fala, né mano? E aqui, ô Juan, qual que é o nome disso aqui mesmo mano? Dessa parte grande aqui, a relação não é? E aqui rapaziada, tá com a relação grande, certo mano? Mano, isso aqui ajuda muito na subida, certo rapaziada? E aqui, tá o motorzão da braba rapaziada? Da onde mano, faz tudo funcionar rapaziada, de bagulho. Mano, anda que nem um foguete, certo? Isso aqui rapaziada mano, não tem rapaziada, não tem. Depois eu dou uma voltinha com ela, certo? E mano, é basicamente assim, certo rapaziada? Dá uma motorizada, certo mano? Tá com um amortecedor de dois andares, certo rapaziada? Esse amortecedor daqui mano, muito brabo, certo? E é basicamente isso que é uma motorizada, certo rapaziada? Tem muito o que falar, mano? É um bagulho mano, muito top, entendeu? Mano, eu vou falar pra vocês, se pudesse ter uma rapaziada mano, eu teria uma né rapaziada? Só que você sabe né mano, só que a gente é youtuber também a gente tem dinheiro né rapaziada? Então mano, a gente tem que ficar só sonhando, mas mano, o bagulho é foguete aí rapaziada. Mano, quem sabe um dia rapaziada, eu vou lançar uma pro canal, certo? Mano, não custa sonhar, por enquanto a gente só fica naquela ali mesmo. Mano, não custa sonhar aí rapaziada, falar pra vocês, o bagulho é nada rapaziada. E mano, eu praticamente já andei, certo rapaziada mano? Eu tenho o que falar, tem o que falar, e é basicamente isso rapaziada aí. Topzeira rapaziada, agora eu vou virar a câmera aí mano, e vou finalizar o vídeo só, fechou é nóis rapaziada? Então rapaziada mano, esse foi o vídeo, certo rapaziada? Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo galera? Da motorizada, certo? Mano, o vídeo é só bem rápido, certo rapaziada? Mano, pra apresentar um pouco a motorizada lá atrás, certo mano? Ó, mano já tá logo lá na motorizada, certo? E é isso rapaziada, se eu gostei do vídeo, mano, deixa o like, certo? Lembrando galera, segue a gente no Instagram, mano, o Juan também segue lá, certo rapaziada? Mano, que é o dono da Viking lá, certo? É o dono da motorizada, mano. Mano, moleque tá montado rapaziada, mano. Não há Viking logo ó, motorizada rapaziada. Esquece mano, os cara tá jogando sujo. Então é isso mano, se eu gostei do vídeo, deixa o like, certo? Segue no Instagram, deixa o like, mano, que é muito importante. Inscreva-se no canal rapaziada, pra gente chegar a 6 mil inscritos, mano. Se inscreve com força, compartilha o vídeo pros amigos, certo? Porque rapaziada, mano, é isso. Vamos que vamos, então deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho